A Pedra e a Flor Um livro que você ainda não leu Uma história de um lugar qualquer O pau não quebrou e o bicho não comeu O balde não levou um chute do pé Baiana notou, mas ficou em silêncio A roda que era tão linda fechou E pra quê? Te pergunto por que esse medo E ser protetor nesse mundo é Xangô Me beija, me mostra tua força amor Despeja, a vida te merece Escreva tua história na pedra e na flor E grita onde o grito ecoou Ecoou Xangô da pedreira Menina fa-seira que se encontrou Na boa brasileira Nascendo do leite de um rio uma flor Xangô da pedreira Menina fa-seira que se encantou Na boa brasileira Nascendo do leite de um rio uma flor 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 Obrigado.